Salve galera, Fernando Barbosa aqui, co-fundador do portal Embaixo dos Dedos e eu estou aqui para te dar uma grande dica. Muitas pessoas me perguntam qual seria o melhor baixo ou o baixo ideal para você começar a estudar. Hoje a gente tem muitas marcas e é muito legal porque você tem oportunidade de começar a estudar dispondo de pouca grana e não precisando ter um investimento muito alto para você ter um instrumento legal que responde às vezes a tua expectativa sem despender de muita grana. E é até daí que surge aquele lance de SX da pau em Fender, porque hoje em dia você também tem, com pouco recurso você consegue tirar um som no instrumento. E a gente sabe que não só o instrumento ser bom, mas a pecinha que está atrás é que está produzindo esse som. Então é a gente que está buscando evolução para você tirar um melhor som. Então assim, se você tiver grana para investir em um instrumento melhor, com certeza compensa porque o instrumento vem com ferragens melhores, com madeiras melhores, com circuito melhor. E tudo isso resulta em mais facilidade de produção de som, mais facilidade para você às vezes fazer um slap ou pizzicato. Você vai tocar com mais conforto. No Brasil a gente tem instrumentos de várias categorias. Então assim, eu separei para vocês hoje um instrumento que eu dei para o meu filho para começar a tocar. Esse instrumento é uma segunda linha da Ibanez. Eu nem conhecia. Eu estava com um amigo indo de volta para o Japão que me ofereceu um bag para se eu tinha interesse em comprar. É a mesma marca dos bags que eu já usava, que eu gosto muito. Aí ele falou, mas tem um baixo dentro. Se você quiser eu te faço o preço do bag e você leva o baixo também. Ele falou, o bag é bom, mas o baixo não é tão. Daí eu peguei esse instrumento e eu achei ele super legal para você começar. Então eu quero exemplificar justamente isso. Uma coisa que eu sempre vejo no instrumento é se ele está bem regulado. Então assim, para você começar, varia muito do seu orçamento. Se você tem pouca grana, investe pouco. Não precisa se matar. Investe pouco, mas o seu melhor amigo nesse caso vai ser o Luthier. Se ele deixar o instrumento legal, o seu instrumento vai ficar com uma tocabilidade excelente. Que você vai... Esse instrumento vai te servir por bastante tempo. Até você conseguir ter mais grana para você querer evoluir o seu instrumento. Mas necessariamente, se você tiver um instrumento bem regulado, você já consegue começar a dar os seus primeiros passos. Por exemplo, esse instrumento, ele é um instrumento passivo e ele tem volume do primeiro cap, volume do segundo e tone. Então é um instrumento praticamente similar aos Jazz Bass. Só que como ele tem um captador de Precision na frente, é como se fosse um Precision com o J atrás. Então assim, eu tenho vários timbres nele. Mais fechadinho. Mais aberto. Então, pré-slap. Me responde legal, com as cordas baixas. Eu não preciso fazer tanto esforço na hora de puxar o Pluck, por exemplo. A ponto de eu precisar fazer muita força para tirar o som. Então dá para eu tirar um som legal. Também se eu quiser um som mais do captador de trás. Também resolve. Então, o veredite seria. Qual é o melhor instrumento para eu iniciar? É o instrumento que cabe no seu bolso. Basta ele estar bem regulado. Então assim, se você tem mais grana, investe no instrumento melhor. Ou se você está iniciando e não é a sua prioridade agora, espera mais um pouco, compra um instrumento mais barato, mais para frente. E você dá um upgrade aí. Beleza? Então eu espero que você tenha curtido a dica. Não deixa de se inscrever no canal. E se você quiser acessar o nosso portal, embaixo dos dedos, por 7 dias grátis, basta você acessar o link que está aí na descrição. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.